Um salve para todos os amigos do canal Ciência e Clima. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre um tema que a gente não fala muito, mas é o meu, na verdade é a minha área, que é a Biologia. A gente fala muito de Astronomia, fala muito de Clima, mas o nosso canal é sobre Ciência e Biologia, uma das áreas da Ciência, a gente vai tratar aqui com mais frequência. E vamos falar hoje sobre o aparecimento desse inseto, que está sendo chamado de Vespa assassina, e ele apareceu nos Estados Unidos no final do ano passado e está se reproduzindo. Inclusive está rolando aí na internet um vídeo de uma Vespa matando um rato, que nós vamos apresentar aqui no canal, e vamos comentar para ver se realmente é o mesmo inseto ou não é, quais os perigos que esse inseto tem, tanto para a espécie humana quanto para a natureza. Então, vamos a todos os detalhes durante o vídeo. Bom, pessoal, tudo começou no final do ano passado, quando duas Vespas muito grandes foram encontradas nos Estados Unidos. Essas Vespas têm tom de laranja e preto com ferrões longos e foram vistas próximo a Blaine, no estado americano de Washington. Isso no final do ano passado, como já falei. Investigações posteriores revelaram se tratar de Vespas mandarinas. São as maiores Vespas do mundo com quase 5 centímetros de comprimento. Mas o maior perigo, segundo os entomólogos, que são o pessoal aí da biologia que estuda os insetos, eles asseguram que essas Vespas gigantes asiáticas, elas têm como alvo, na verdade, as abelhas, e só atacam os humanos se forem incomodadas. Pessoal, tá, mas elas atacam abelhas. Qual é o problema? O problema é enorme, né? Porque a gente sabe que as abelhas são as principais agentes da polinização. Isso quer dizer de levar o pólen de uma flor até a outra. A gente sabe que a flor é o órgão sexual da planta, né? Tem flor macho e flor fêmea. Então, só que as plantas não podem se encontrar para tomar um vinho e depois rolar um clima durante a noite. A gente tem que ter algum vetor que leve o pólen, que é o espermatozoide da flor macho, até o gineceu, que é o aparelho reprodutor da flor fêmea. E quem faz isso, prioritariamente, são as abelhas. E essa Vespa aí, ela caça abelhas. E isso seria um problema ecológico muito grande. Bom, mas então quer dizer que elas não representam perigo para os humanos. Não é isso, não. Elas representam perigo porque elas podem atacar se elas se sentirem incomodadas. E o ataque delas não é simples como o da abelha, porque a abelha, como tu sabe, ela te pica e ela deixa o ferrão e acaba perdendo ali parte do abdômen e não tem condições de te dar outra ferroada. Enquanto essa Vespa aí, ela pode te inocular veneno várias vezes. Inclusive, na Ásia, no Japão, entre 30 e 50 pessoas morrem por ano devido às ferroadas dessa Vespa aí. Essas Vespas, elas podem destruir e eliminar uma colmeia inteira de abelhas saudáveis em poucas horas. Então, a gente está vendo aí a entrevista de um entomólogo americano. Eu não posso reproduzir o som, né, pessoal, para não tomar punição aqui no canal. Então, a gente transmite aí. Vocês depois podem parar o vídeo, ler o que ele diz, né? Porque isso desperta a curiosidade da gente, até porque essas Vespas, elas entraram aí no continente americano e não está livre delas começar a se espalhar, descer, inclusive, dos Estados Unidos aí para outros países e chegar aqui na América do Sul, né? Então, a gente, é bom saber as características dela, né? E como agir, se a gente, caso seja picado, ou então no futuro tenha contato com esse animal. Aí ele está dizendo que as publicações no Japão narram aí de 30, 50 mortos, como já tinha falado, né? E que, claro, o negócio é que os americanos tomaram cuidado também. O ferrão tem 6 milímetros de comprimento, quer dizer que ele atravessa os tecidos, né? E eu estava falando também do perigo dela para a questão da indústria apiária e aquele vídeo que eu falei lá no início, que é em menos de um minuto, essa Vespa matando um rato, uma Vespa só, brigando com um rato, inoculando veneno, até a morte do animal. Mas só que essa Vespa aí, pessoal, não é a mesma Vespa que foi encontrada nos Estados Unidos. Essa Vespa é uma Vespa chamada Vespa Crabro. Ela tem parentesco com a Vespa assassina, mas só para deixar claro que não é o mesmo animal. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha isso com os teus amigos para todo mundo ficar par do que está acontecendo no mundo científico, no nosso país e no mundo. Se tu curte os assuntos do canal, além de te inscrever, tem ali o botão Seja Membro para te colaborar com uma quantia muito pequena, para a gente atualizar equipamentos, para a gente disponer mais tempo por aqui. E é muito importante para a gente. Então, até o próximo vídeo!